O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Encontrar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz as asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar O meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz O que me traz O que me traz A ausência do teu olhar Traz as asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Oh meu Deus Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Por favor, me ensina como guardar O meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oh meu amor Oh meu Deus Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor O meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Tchau, tchau.